Pessoal, nós estamos aqui fazendo um estudo, estudo não, nós vamos fazer a apresentação de uma exposição, nós estamos com a leitura do livro Boa Nova, foi psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, este livro foi base dos estudos do Festival de Arte Espírita que ocorreu agora recente, na semana 7, e eu comentei com um amigo que este livro, muitos usam ele para o culto do lar, e apesar das lições não serem tão extensas, elas são de extrema profundidade, e nós, no nosso estudo, nós adotamos um procedimento que eu achei muito interessante, que foi um convite para entrarmos nessas histórias, porque na verdade elas são relatos, são complementos das passagens bíblicas, aquelas pelas quais a Bíblia, de uma forma assim, mais sucinta, não pôde trazermos o conhecimento com a perspectiva dos Espíritos que ali estiveram presentes, e aqui nos traz o diálogo de Jesus, com os seus apóstolos, com todos aqueles que cruzaram o seu caminho, e eu queria fazer um convite, assim como nós fizemos nos estudos, que nós possamos ler este capítulo, para fazermos meras considerações do final, porque é uma obra de uma grandeza indescritível, tanto é, é quem possa buscar aí, Humberto de Cantos, nos trouxe várias obras, né, e ele se dando várias passagens, principalmente para nós, Espíritas, compreendermos a nossa trajetória, vindo ele também, por Chico Xavier, temos a noção da grandeza dessa obra, então eu queria convidá-los, assim como se fossem crianças, preparando para ouvir uma história, e que possamos entrar nessa história, e ela tem hoje, como título, a lição de Nicodemus, e ela, ela é bastante amplamente estudada, né, e, mas com essa profundidade, nós vamos poder absorver melhores elementos, então vamos entrar nessa viagem, que provavelmente estivemos lá, a lição de Nicodemus, em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo, se tomavam de inexedíveis cuidados, pelo seu extremado apego, aos textos antigos, o mestre, porém, nunca perdeu o ensejo, de esclarecer, as situações mais difíceis, com a luz da verdade, que a sua palavra divina, trazia ao pensamento do mundo, grande número de doutores, não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores, discutiam-se os novos princípios, no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas, e nas sinagogas, os mais humildes e pobres, viam, no Messias, o emissário de Deus, cujas mãos repartiam, em abundância, os bens da paz, e da consolação, as personalidades importantes, temiam-no, é que o profeta, não se deixava seduzir, pelas grandes promessas, que lhe faziam com referência, ao seu futuro material, jamais temperava a sua palavra, de verdade, com as conveniências, do comodismo da época, apesar de magnânimo, para com todas as faltas alheias, combatia o mal, com tão intenso ardor, que para logo, se fazer objeto, de hostilidade, para todas as intenções, inconfessáveis, mormente, em Jerusalém, que, com o seu cosmopolitismo, era um expressivo retrato do mundo, as ideias do Senhor, acendiam, as mais apaixonadas discussões, eram populares, que se entregavam, à apologia franca, da doutrina de Jesus, servos, que o sentiam, com todo o calor, do coração, reconhecido, sacerdotes, que o combatiam, abertamente, convencionalistas, que não toleravam, e indivíduos abastados, que se insurgiam, contra os seus ensinos, todavia, sem embargo, das dissensões naturais, que precedem, o estabelecimento definitivo, das ideias novas, alguns Espíritos, acompanhavam o Messias, tomados, de vivo interesse, pelos seus elevados princípios, entre esses, figuravam, Nicodemus, um pariseu notável, pelo coração, bem formado, e pelos dotes, da inteligência, assim, uma noite, ao cabo, de grandes preocupações, e longos raciocínios, procurou a Jesus, em particular, seduzido, pela magnanimidade, de suas ações, e pela grandeza, de sua doutrina, salvadora, o Messias, estava acompanhado, apenas, de dois, dos seus discípulos, e recebeu, a visita, com a sua bondade, costumeira, após, a saudação habitual, e revelando, as suas ânsias, de conhecimento, depois, de fundas, meditações, Nicodemus, dirigiu-se-lhe, respeitoso, Mestre, bem sabemos, que vinde de Deus, pois, somente, com a luz, da assistência divina, poderiéis, realizar, o que temes, efetuado, mostrando, o sinal do céu, em vossas mãos, tenho empregado, a minha existência, a interpretar, a lei, mas, desejava, receber, a vossa palavra, sobre os recursos, de que, deveria lançar mão, para conhecer, o reino, de Deus, o mestre, sorriu, bondosamente, e esclareceu, primeiro, de tudo, Nicodemus, não basta, que tenhas, vivido, a interpretar, a lei, antes, de raciocinar, sobre as suas disposições, deverias, ter sentido, os textos, mas, em verdade, devo, dizer-te, que ninguém, conhecerá, o reino, do céu, sem, nascer, de novo, como, pode, um homem, nascer, de novo, sendo, velho, interrompou, o fariseu, altamente, surpreendido, poderá, porventura, regressar, ao ventre, de sua mãe, Messias, fixou nele, os olhos, calmos, consciente, da gravidade, do assunto, e foco, e acrescentou, em verdade, reafirma, de ser, indispensável, que o homem, nasça, e renasça, para conhecer, plenamente, a luz do reino, entretanto, como, pode isso ser, perguntou, Nicodemus, perturbado, és, mestre, em Israel, ignora, estas, coisas, e, querido Jesus, como, que, surpreendido, é, natural, que, cada um, somente, testifique, aquilo, de que, saiba, porém, precisamos, considerar, que, tu, ensinas, apesar, disso, não, aceitas, os nossos, testemunhos, se, falando, eu, de coisas, terrenas, sentes, dificuldades, em compreendê-las, com os, teus, raciocínios, sobre a lei, como, poderás, aceitar, as minhas, afirmativas, quando, eu, disser, das coisas, celestiais, seria, loucura, destinar, os alimentos, apropriados, a um velho, para o organismo, frágil, de uma criança, extremamente, confundido, retirou-se, o fariseu, ficando, André, e Tiago, empenhados, em obter, do Messias, o necessário, esclarecimento, acerca, daquela, lição nova, nesse trecho, nós percebemos, que, Nicodemus, que era o fariseu, que estudava, todas as leis, de Moisés, mas, também, assim, todo o conjunto, de orientações, que para aquele povo, já era dado, de conhecer, então, a questão da reencarnação, ela não era, uma novidade, Jesus, não estava trazendo, uma novidade, né, há, várias crenças, egípcias, elas já traziam, essa perspectiva, lógico, que, às vezes, muitas vezes, com uma, uma, assim, uma visão, é, ainda, é, anuviada, né, da sua, clareza, e objetividade, então, se imaginava, para poder, se libertar dos carmas, né, é, reencarnar em plantas, em animais, então, assim, ou seja, você vai voltar, para este plano, né, sabendo ele, sabendo eles, né, que é dentro dessa possibilidade, mas, lógico, que, com alguns estudiosos, aprofundam, imaginava, mas, como que eu vou voltar, num animal, tem esse nível, adicina, né, e, às vezes, por conta disso, desconsiderou, a importância, dessa questão, de se renascer, né, e, isso, ele não, e, tanto, hoje, se você colocar no Google, é, o que é o nascer, de novo, né, e, dentro dessa passagem, você vai encontrar, inúmeras, né, isso, é o renascer, o renascer, é, a maioria, boa parte delas, ainda, crê, na questão do batismo, que era um processo, né, e, como João Batista, batizava, que era um processo, de conversão, né, os corações, já destinados, ao propósito do bem, da mudança, de vida, de comportamento, aquilo ali, era, um, como se, se fosse um ritual, de passagem, também, uma aceitação da palavra, você diz, justamente, porque, é uma, nós precisamos de, desses ritos de passagem, né, o ser humano, ele precisa disso, estabelecer um fim, de algo, e um início, tanto é, que o próprio João Batista, disse, né, mencionou, que, ele batizaria pelas águas, mas, aquilo que, aquilo que viria, após ele, batizaria pelo Espírito, e, uma certa vez, eu, conversando com um amigo, até, em relação, a essa, esse apontamento, do, dessa passagem, e, ele falou, bom, mas, o nascer de novo, é o batismo, eu falei, certo, e, os índios, como que eles vão ver, o reino de Deus, ou seja, não vai ver, aquelas que as religiões, não, não creem, né, são pagãs, e, eles entendem, muitos entendem, ainda, de que, eles são, os, os responsáveis, de levar, essa mensagem, cristã, e, fazer a conversão, essa mudança, e, se nascer de novo, por meio do batismo, que é um grande, equívoco, é, a gente, não, não, a gente, eu, falava, os índios, porque, a gente, não, chegava, até, assim, é, agora, essa é a questão, muitos índios, receberam, as orientações, dos jesuínas, é, sabe, o que, que aconteceu? muitos índios, suicidaram, você sabe, porquê? Porque, você tem, uma crença, interior, a sua fé, ela é, é do indivíduo, uma, um ser, uma tribo, que nasceu, é, assim, afastada, da civilização, ele, sabe, da existência, de Deus, o que é o Deus, interior, e, você imagina, o que, que é pior, para todos nós, do que a negação, da sua crença, e consolidou, com isso, por, esse é o cuidado, que nós devemos ter, que é o papel, da doutrina espírita, também, a gente faz, a exposição, com cuidado, de não fazer, a imposição, porque a fé, ela é pessoal, e eles, mesmo, tem, como um outro, foco, né, de, 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 na verdade, desde, como, na primeira vez, assim, natural, não tem imagem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, e se pensarmos, que, então, nós devemos, nós levarmos, essa, essa, mudança, né, de, conduta, para aqueles, que não conhecem, com a nossa perspectiva, porque, há muitas pessoas, que não precisam, de óculos, eu preciso, e, meu óculos, não serve, para todos vocês, meu modo, de ver, e as minhas necessidades, as minhas deficiências, são particulares, então, nós precisamos, e, esse é o objetivo, da doutrina espírita, né, despertar, o Deus, que há, dentro de nós, e que possamos, nesse processo, de compreensão, também, nos encaminharmos, para os objetivos, que ele, ele, tem, para todos nós, né, que, nessa visão, universal, ela, o evoluir, o transcender, porque, a doutrina espírita, não é a religião, do futuro, não, ela é o futuro, de todas as religiões, porque, você imagina, se elas tivessem, compreendido, o que é, esse nascer, de novo, entender o nosso processo, de evolução, pela bondade, misericórdia, e justiça, de Deus, que nos impõe, aprender, assim como, os nossos, estudantes, repetentes, que tem a possibilidade, de repetir, aquele ano, para aprender, assimilar, os ensinamentos, e melhor, né, se posicionar, no mundo, a reencarnação, também, tem esse objetivo, objetivo, ela vem, a vida, o princípio, de Deus, né, ela abre, o caminho, e vê, a opressão, tem o conhecimento, é, ela vem, para colaborar, na verdade, você vê, as questões espirituais, de todas as doutrinas, ele é um elemento, né, é, ou seja, todas elas, trazem ensinamentos, que são de ordem espiritual, mas, estudar, o mundo espiritual, porque, uma coisa, é a gente trazer, a nossa perspectiva, o nosso olhar, para o mundo espiritual, agora, o outro, é trazer, esse olhar, da terra, né, sobre nós encarnados, da perspectiva espiritual, dos espíritos, que é do plano maior, então, nos traz muito mais ensinamentos, né, nós vamos, Marcelo, o, eu lembro, depois da morte, eu falo assim, que, todos nós, vivemos, partindo, do mesmo princípio, da mesma maneira, e, então, o espírito, se assusta, quando ele, pensa, que é muito diferente, do quanto na matéria, e que ele, na questão, de, descrito, dessa matéria, pesada, ele, fica muito assustado, de pensar, reconhecer, que todos nós, começamos, no mesmo princípio, a questão do batido, só foi o marco, não só foi uma mudança, como Adão e Eva, é, o Allan Kardec, fala que Adão e Eva, surgiram, surgiram, mais ou menos, quatro mil anos, antes de Cristo, então, há seis mil anos, aí, tem a questão da escola, o livro da escola, parte do mundo, que tem, de dois bilhões e meio, de existência, de criação do homem, o planeta, tem, quatro bilhões, e seiscentos milhões de anos, aí, eu questionei, da água, que a escola é a matéria, como é que eu faço, para mudar, a minha neta, porque no nível, ela vem desse jeito, e isso, na minha terra, é outra, olha, o que a gente faz, assim, ó, religião, fala assim, os livros, falam assim, como é que você faz, né, então, a escola, para não aceitar, não tem como, porque é uma, é uma questão do MEC, isso, então, a editora tem que ser aprovada, tudo, então, a gente tem que ver, isso, são marcas, a espiritismo explica, que a questão que a Daniela, foi uma mudança, foi uma mudança, não foi assim, que foi o primeiro homem, foi uma mudança, o batismo também, que a gente tem pessoas, que a gente joga, mas vocês, não tem batismo, não são mentiras, mas não, porque quem nasceu antes de Jesus, não é questão, situação, porque, foi eu ficar com a família inteira, cristianalista, o que eu aprendi foi assim, que o batismo, te torna cristão, te torna filho de Deus, e aqueles que nasceram antes da Daniela, o que é que a gente faz? Senhor Antônio, imagina que nós, por exemplo, nós somos vistos, por Deus, como crianças, ainda dentro do aspecto espiritual, independentemente da nossa idade, enquanto encarnado, nós somos crianças espirituais, e aí, por exemplo, como é que você pega, um ensinamento, que você vai dar, por exemplo, uma criança, um jovem estudante, por exemplo, de direito, uma pessoa que conhece, da ciência, da engenharia, você vai dar o mesmo ensinamento, para os três, da mesma forma, você vai ter que usar o elemento infantil, e todos eles vão assimilar, mas se você, oferecer algo, que seja incompreensível, para a criança, mas que satisfaça as dúvidas, dos mais doutorados, a criança ficou sem, sem conhecimento, e aqui ele fala, como é que eu vou ofertar, um alimento, de um adulto, para uma criança, você imagina um bebezinho, quando se alimenta, de um alimento pastoso, como é que você vai dar, uma feijoada para ele, uma comida pesada, então, ou seja, isso nos remete, a essa informação, de que, ele oferecia algo, que era, do conhecimento infantil, e aí a gente vai, ou seja, só que agora, nesse processo de amadurecimento, e a doutrina espírita, veio nos revelar tudo isso, para que a gente, também, opte, sair dessa condição infantil, que a gente, ainda com conveniência, ainda se mantém, continuando aqui, Jerusalém quase dormia, sobre o véu espesso, da noite alta, silêncio profundo, se fizera sobre a cidade, Jesus no entanto, e aqueles dois discípulos, continuavam presos, a conversação particular, que haviam em tabular, desejavam eles, ardentemente, penetrar no sentido oculto, das palavras do mestre, como seria, possível aquele renascimento, observa que os apóstolos, também, lógico, que com toda a sua simplicidade, tinha um doutor, tinha dúvida, imagina eles, não obstante, os seus conhecimentos, também partilhavam, da perplexidade, que levara, Nicodemus, a se retirar, fundamente, surpreendido, porque tamanha, admiração, em face, dessas verdades, perguntou-lhes Jesus, bondosamente, as árvores, não renascem, depois de podadas, com respeito, aos homens, o processo, é diferente, mas o espírito, de renovação, é sempre o mesmo, o corpo, é uma veste, o homem, é seu dono, toda roupagem, material, acaba rota, porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre, em seu amor, os elementos, necessários, à mudança, no vestuário, a morte do corpo, é essa mudança, indispensável, porque a alma, caminhará sempre, através de outras, experiências, até que consiga, a imprescindível, provisão de luz, para a estrada, definitiva, no reino de Deus, com toda a perfeição, conquistada, ao longo, dos muitos caminhos, André, sentiu uma, sentiu que uma nova compreensão, lhe felicitava, o espírito, simples, e perguntou, mestre, já que o corpo, é como que a roupa, material das almas, por que não somos, todos iguais, no mundo, vejo belos jovens, juntos de aleijados, e paralelos, acaso, não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar, todo aquele, que se transforma, em instrumento, de escândalo, cada alma, conduz consigo, mesma, o inferno, ou o céu, que edificou, no âmbito da consciência, seria justo, conceder-se, uma segunda veste, mais perfeita, e mais bela, ao espírito rebelde, que estragou, a primeira, o que diríamos, da sabedoria, de nosso pai, se facultasse, as possibilidades, mais preciosas, aos que as utilizaram, na véspera, para o roubo, o assassínio, a destruição, os que abusaram, da púnica, da riqueza, vestirão, depois, as dos famos, e escravos, mais humildes, com as mãos, que feriram, pode vir a ser, cortadas, senhor, compreendo, agora, o mecanismo, do resgate, murmurou Tiago, externando, a alegria, do seu entendimento, mas, observa, que desse modo, o mundo, precisará, sempre, do clima, do escândalo, e do sofrimento, desde que, o devedor, para saudar, seu débito, não poderá, fazê-lo, sem que o outro, lhe tome o lugar, com a mesma dica, o mestre, aprendeu, a amplitude, da objeção, e esclareceu, aos discípulos, perguntando, dentro, da lei, de Moisés, como se verifica, o processo, da redenção, Tiago, meditou, um instante, e respondeu, também, na lei, está escrito, que o homem, pagará, olho por olho, dente por dente, também, tu, Tiago, estás procedendo, como Nicodemus, replicou, Jesus, com um generoso sorriso, como todos os homens, aliás, tem raciocinado, mas não tem sentido, ainda não conderaste, talvez, que o primeiro mandamento, da lei, é uma determinação, de amor, acima do, não adulterarás, do não comissarás, está o amar a Deus, sobre todas as coisas, de todo o coração, e de todo o entendimento, como poderá, alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra, contudo, não estranhas, desequidade, de visão espiritual, com que examinaste, o texto, dos profetas, todas as criaturas, hão feito o mesmo, investigando, as revelações do céu, com o egoísmo, que lhes é próprio, organizar a justiça, com o edifício, mais alto, do idealismo humano, e entretanto, coloca o amor, acima da justiça, do mundo, e tem o ensinado, que só ele, cobre a multidão, dos pecados, se nos prendemos, a lei de Italião, somos obrigados, a reconhecer, que onde existe, um assassino, haverá, mais tarde, um homem, que necessita, ser assassinado, com a lei do amor, porém, compreendemos, que o verdugo, e a vítima, são dois irmãos, filhos, de um mesmo pai, basta, que ambos, sintam isso, para que a fraternidade divina, afaste, os fantasmas, do escândalo, e do sofrimento, ante as elucidações, do mestre, os dois discípulos, estavam maravilhados, aquela lição profunda, esclarecia, luz para sempre, Tiago, então, aproximou-se, e sugeriu a Jesus, que proclamasse, aquelas verdades novas, na pregação, do dia seguinte, o mestre, dirigiu-lhe, um olhar de admiração, e interrogou, será que não, compreendeste? Pois, se um doutor, da lei, saiu daqui, sem que eu lhe pudesse, explicar, toda a verdade, como queres, que proceda, de modo contrário, para com a compreensão, simplista, do espírito popular, alguém constrói, uma casa, iniciando pelo teto, ou trabalho, além disso, mandarei, mais tarde, o consolador, a fim de esclarecer, e dilatar, os meus ensinamentos, evidentemente, impressionados, André e Tiago, calaram, as derradeiras, interrogações, aquela palestra, particular, entre o senhor, e os discípulos, permaneceria guardada, na sombra leve, da noite, em Jerusalém, mas a lição, de Nicodemus, estava dada, a lei da reencarnação, estava proclamada, para sempre, no evangelho do rei, fazer uma breve, consideração, pensemos que, aquela mensagem, não era para Nicodemus, era para toda a humanidade, e que muitos de nós, hoje, já, assimilamos, o entendimento, a aceitação, da reencarnação, essa é uma máxima, da doutrina espírita, que sem falar, da reencarnação, não tem como, abranger, todo o nível, de conhecimento, principalmente, que deriva, da lei de causa e efeito, porém, a pergunta é, se muitos de nós, já aceitam, a lei da reencarnação, como, esse ensinamento, quanto de nós, aplica no nosso dia a dia, a vivência, lúcida, compreendendo que somos, manifestações, de existências anteriores, onde nós estamos, consultando, os nossos desejos, as nossas inclinações, a nossa conduta, os nossos sentimentos, então, nós estamos, nós temos nesse momento, a oportunidade, de, de redirecionar, porque, hoje somos, o impulso, de todas essas, experiências anteriores, é, eu devo considerar, que por exemplo, para muitos, o falar aqui, falar em público, às vezes, alguém fala assim, nossa, eu tenho dono de falar em público, né, aí se a gente examinar, quantas experiências anteriores, que nós tivemos, também, com a ânsia, de ganharmos visibilidade, notoriedade, né, muitos, hoje, também, acanhados, e diz assim, ainda bem, que eu não tenho isso, ainda bem, que eu sou humilde, não gosto, de falar em público, mas, que também, já é o estado, da consciência, dizendo, quanto a gente, negligenciou, a palavra, mal direcionando, as pessoas, para suas quedas, né, agora, uma coisa é certa, todos nós, se não, aqui diante, de um público restrito, somos porta-vozes, da mensagem evangélica, no mundo, quer queira, por palavras, talvez, mas, muito mais, por atitudes, então, o convite, a essa reflexão, em torno, da reencarnação, é para que a gente, possa realmente, compreender, né, que nós estamos, hoje, na melhor, das nossas, existências, quando você, encontrar uma pessoa, e falar assim, nossa, aquela pessoa, não é possível, aquela pessoa, ela não presta, né, quantos de nós, vemos aí, execramos, e nessa passagem, principalmente, nessa, é, no que o livro, nos traz, a mensagem de Humberto de Campos, nos expande, é que, é impossível, amar, a Deus, aborrecendo a sua obra, quando nós, ainda, não entendemos, que o nosso papel, no mundo, é aprender, a amar pessoas, mas, quais são essas pessoas, os meus amigos, os meus, afetos, os meus, aquele que torce, para o meu time, aquele que torce, para o meu partido, e, porque é o seguinte, nosso papel aqui, se, dentro do nosso propósito, é amar a Deus, nós vamos ter que amar, toda a sua obra, a natureza, mas, principalmente, olhar para o ser humano, e entender, ele é meu irmão, não, porque, se não, é uma coisa certa, eu costumo dizer assim, e é tão simples isso, porque a máxima, nos diz, amar a Deus, sobre todas as coisas, e, ao teu próximo, como a ti mesmo, uma pequena intervenção, muda tudo isso, porque, alguém costuma dizer, eu amo, eu amo Deus, já é a minha condição, que eu já consegui, estou aprendendo, amar o meu próximo, mas, já sei, já me amo, e, se a gente pudesse, uma pequena intervenção, gramatical, colocasse, amar a Deus, sobre todas as coisas, é, amar o próximo, como a ti mesmo, e, se eu entender, que eu não amo o próximo, e não me amo, automaticamente, eu não amo Deus, está aí a trindade, eu, o próximo, e Deus, certo? Então, e que possamos, sempre compreender o seguinte, existe muita crítica, em torno dessa perspectiva, da reencarnação, muitas religiões, elas dizem assim, os espíritas, costumam deixar para depois, aquilo que deveria ser resolvido agora, e não é, assim, e eles voltam errado, nos dizem, porque muitos de nós, dizem assim, eu vou resolver isso aqui, e o restante, eu deixo para outra encarnação, só que o seguinte, já lhe foi fracionado, todo o conjunto de débitos, que nós fizemos, já foi dividido, pelo menos, em umas mil parcelas, e nós estamos com essa parcela agora, e o que que acontece, com aquele débito não soldado, ele vai para um outro, isso é igual cartão de crédito, você pagou o mínimo, vai para outra fatura, e eu, detalhe, só que nessa bondade de Deus, não tem juros, mas o principal, você vai adivar, certo? É, Marcelo, mas você pensar, que vai parcelar, o choque é menor, que você pensar, que está quitado, lógico, porque tem esse problema, a gente, pelo menos, sabe, mas deixa tudo para depois, mas a gente tem conhecimento, que é assim, não adianta querer o ciclo agora, e quando é o que ele diz, não, estou certinho com Deus, é porque a gente não sabe, qual condição nós vamos reencarnar, a gente pensa que é a mesma, porque estamos aqui, então, que possamos fechar nossos olhos novamente, agradecer a Deus, por essas orientações, que são vindas, do plano espiritual, que esses mensageiros, nos traz, com tanta bondade, com desejo, para o nosso esclarecimento, aguardando que, ao regressarmos, para a nossa verdadeira pátria, possamos, estarmos em condições melhores, nos colocarmos como trabalhadores, também, esclarecendo, auxiliando aqueles que chegam, possamos quebrar, as condutas, quebrando em primeiro lugar, os elementos da ignorância, nos colocamos como, coloquemos como estudiosos, dessa doutrina, revelando, os procedentes do Espírito imortal, e que com a bondade de Deus, nos conceda o amparo, os nossos mentores amigos, muito obrigado, que assim seja. É isso aí, Obrigado.